E agora o assunto é Copa das Comunidades com o Beto Gomes. Fala pra gente aí, Beto. Amigão, vamos passar aqui pela rodada de sexta-feira. Resultados, a Copa das Comunidades, que está pocando, como diz o Capixaba. Vamos lá aos resultados. O Bavi venceu o Santa Cruz por 3x1. Andorinhas 2x1 no Falcões. E vale lembrar, Ferreira, que amanhã o Márcio Laporte e a Luque, eles trazem uma reportagem bem bacana da Taça das Comunidades. É claro, você só confere aqui no nosso SC. Amanhã tem aqui, Copa das Comunidades, no nosso programa. Jorge Mery, por gentileza, Jorge.